O grande Shkulu, famosa entidade maligna, nos contos do autor H.P. Lovecraft, ganhou uma figura de idol no Japão, Shkulu, Rude 34. Os quatro cavaleiros do onde você estava quando eu precisei. Como falar certo aqui em Minas, trem, 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 pão de queijo. O cara não logou ontem, perdeu o otário KK. Opa meu casa, não pude deixar de notar que você não logou ontem, deve ter tido um dia cheio, toma aqui as recompensas das diárias de ontem. Existem quatro tipos de pessoas quando estão com crianças por perto. Incentivar as crianças a comerem bem, incentivar as crianças a fumarem, perfeitamente equilibrado. Ser do rock não é crime, me solte agora Jair, vou no ar. A Apple é tão rica que poderia comprar a Disney e a Coca-Cola e pagarem dinheiro. Podia aproveitar esse dinheiro pra inventar uma bateria que presta.